Oi gente, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou mostrar como você pode fazer essa maquiagem super fácil. Eu sei que parece ser difícil, mas vai por mim, não é. Você pode fazer essa maquiagem aí em 5 minutos, 10 minutos no máximo e não precisa ter muita coisa. Eu vou fazer com as coisas que eu tenho aqui e eu vou te provar que tem como fazer essa maquiagem aqui rápido e muito fácil. Pra você que assim como eu é iniciante na maquiagem, não tem muitos produtos e também não sabe fazer e que é arrasar no Natal desse ano, né. A gente pode não conseguir sair de casa, mas a gente vai arrasar dentro de casa e no sofá, que eu sei que você também fica no sofá o Natal inteiro. Então vamos lá que eu vou começar passando a minha sombra, que eu vou mostrar pra você, gente, que não tem segredo. Não tem segredo. Olha, eu tenho esse estojo assim de maquiagem, mas você pode usar o que você tiver na sua casa, porque a gente só vai precisar de duas cores de sombra, que é o branco e o vermelho. Então o máximo que você vai precisar é de uma sombra branca e uma sombra vermelha, só. Aí você fala, tá Ana Clara, como que eu faço? Você vai pegar uma sombra branca, aí você vai pegar o pincel ou com o dedo também, você que sabe, você pode ir passando assim com o dedo, tanto faz. Vai passar, olha, nesse inicinho do olho, assim, ó, tá vendo? Até mais ou menos aqui, ó, a metade do olho, do início até a metade. Se você quiser, pra deixar assim, um tchan na maquiagem, você pode também colocar, ó, desde a linha daqui, ó, d'água, pra dar um pontinho de iluminação aqui, ó, bem no inicinho assim do olho, tá vendo? E ir arrastando até a metade do olho, não passa aqui. Olha, eu abaixei a luz pra vocês conseguirem ver, assim, melhor. Do inicinho até a metade do olho. Agora, com a ajuda de um pincel, você vai pegar o seu tom de vermelho. Pode ser qualquer tipo de vermelho que você tiver aí na sua casa. Se você quiser, você ainda pode usar batom. Se você não tiver sombra vermelha, pega um batom rosa bem escuro ou um batom vermelho. Pode usar o batom como sombra também, isso é uma super dica. Como eu tenho a sombra vermelha, eu vou usar esse tom de vermelho bem quente. Você pode usar o que você tiver na sua casa. Você vai vir aqui, ó, do meio do olho pro final. Então você pega a sombra do meio do olho e pro final. No início vai ficar bem estranho, mas isso aqui é só pra aplicar a sombra. Na hora de esfumar, eu vou mostrar pra vocês que você consegue esfumar uma sombra sem precisar daquele pincel de esfumar. Porque eu não tenho e eu sempre uso essa dica quando eu vou esfumar uma sombra, quando eu vou fazer alguma coisa em casa. Metade do olho pra cá. Sempre nessa dobrinha, ó. Abre o olho e coloca o pincel assim, ó. Tá vendo que você vai sentir um ossinho aqui? Você vai passar bem aqui, ó. Abre o olho, coloca o pincel ou o dedo, tão fácil. Aperta assim e vai até o final. Aperta e vai até o final. Tá vendo que ficou bem marcado aqui embaixo? Você vai vir agora com um papel higiênico molhado ou lenço umedecido, caso você tenha. Ou então um paninho molhado que você tiver aí na sua casa. E vai passando assim, ó. Em direção sempre pra cima. Pra tirar todo esse excesso de sombra que ficou caído do outro lado. Já deu uma super esfumada. Olha como já ficou melhor. Só de passar o paninho umedecido, dar aquelas batidinhas, gente. Já tirou todo aquele aspecto de palhaço. Já tá uma coisa bem legal. E pra finalizar, a gente vai vir com glitter. Se você não tiver glitter em casa, gente, não tem problema. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Você pode usar glitter em vermelho, glitter em prata. Qualquer glitter que você tem em casa. Só pra dar aquele toque. E vai passar, ó. Olha como fica brilhante. Se você tiver prática com os cílios pochiços, você pode colar um pouco de cílios pra ficar um aspecto bem fácil. Ou se você é iniciante, assim como eu e ainda não tem a manha de colar cílios pochiços, você pode vir com uma máscara de cílios que você gosta que você tenha na sua casa. Passa muita máscara, gente. É muita máscara. Muita máscara mesmo. Se você quiser também, você pode passar um delineador pra dar um destaque. Bastante máscara. Pode abusar na máscara de cílios, porque como não vai usar cílios pochiços, tem que ter o mesmo efeito. Até porque, né, a Natal merece uma coisa especial. Eu vou postar um vídeo também de maquiagem super simples, brilhante, glamurosa, pro ano novo. Então, se você quer ver esse vídeo, continua aqui no canal, se inscreve, porque aí você não vai perder e você vai saber as melhores dicas e as mais fáceis pra fazer uma maquiagem babada de ano novo. Depois de passar a máscara de cílios, ó, passei em cima e embaixo. Vamos pegar o vermelho outra vez e agora nós vamos passar na parte inferior dos olhos pra dar aquele destaque, ó. Bem pouquinho. Não vai até o final do olho, porque fica estranho. Passa só, ó. Dá metade pra trás. Metade pra trás. E vai dando uma esfumadinha. Olha como que já dá aquela diferença. Aquele pá. Metade pra trás. Metade pra trás. E vai dando aquela esfumada. Você pode fazer isso com o dedo também, só você colocar a sombra bem na pontinha do dedo e ir passando da metade pra trás. Não tem segredo, gente. Não tem segredo mesmo. Natal, como é uma época bem especial, agora eu vou pegar aqui, ó, iluminador. Esse que eu tô usando é o da Boca Rosa, mas você pode usar qualquer iluminador que você tenha na sua casa. Ou então você pode até usar a sombra prateada que você tenha, dá o mesmo efeito. Ó, o iluminador que eu tenho, eu vou usar esse aqui, o mais perolado. Agora pra finalizar, você vem com um batom ou um gloss que você tiver na sua casa. Eu vou usar esse aqui, ó, a parte de baixo, que ele é líquido. Eu acho bem mais fácil de passar, tem um contorno bem melhor.